Oi gente, tudo bom? Tudo bom? Então tá bom, começando mais um vídeo hoje aqui no canal e eu vou começar a fazer, gente, um diário da dieta. Sim, porque eu estou gorda demais. Ai gente, preciso emagrecer. Não estou me sentindo bem. Eu até comentei nos vídeos aí para trás, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz de emagrecimento da Clínica 7 e tal, que eu ia fazer, tentar fazer jejum intermitente, mas não tô conseguindo, não tá rolando para mim, então eu vou tentar fazer uma reeducação alimentar. Eu já tenho mais ou menos o cardápio do que eu poderia comer se eu estivesse fazendo Clínica 7, então eu vou tentar seguir mais ou menos o cardápio que eu já fiz com as nutricionistas lá. Então eu tenho todo o programa, então eu vou tentar fazer de novo, né? Agora, hoje são, hoje é terça-feira, a gente sempre deixa para fazer a dieta na segunda, mas gente, a gente de segunda em segunda, a gente fica a semana inteira comendo, comendo, comendo. Semana que vem eu tô de férias e eu quero aproveitar esses dias para tentar realmente não comer nada além do que eu posso, sabe? Porque não tô me sentindo bem, tá? Então eu vou tomar banho agora, vou me pesar aqui, tem a balança, vou me pesar e aí eu vou mostrar para vocês quanto de peso eu tô e vou tentar postar esse vídeo eu vou tentar postar esse vídeo de terça-feira, porque eu vou me pesar na segunda, então eu vou fazer a dieta a semana toda, na segunda eu peso para mostrar o quanto eu perdi, se eu perdi, né? Nessa semana e na terça-feira eu subo o vídeo, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer desse jeito, porque depende muito do que acontecer durante a semana, porque editar vídeo também é cansativo e demora um pouco. E eu vou mostrando para vocês o que eu vou comer de café da manhã e se tiver muita coisa repetida, eu não vou mostrar, tá? Eu não vou mostrar todas as refeições, por exemplo, se eu for tomar café todo dia a mesma coisa, eu não vou ficar mostrando tudo a mesma coisa, eu vou mostrar, olha gente, nesses dias eu tomei isso de café da manhã, comi isso de almoço, vamos ver se assim a gente consegue, né? Com compromisso com vocês aí que estão me assistindo de tentar emagrecer bom primeiro, o compromisso tem que ser comigo mesmo, né gente? Porque se eu não tô me sentindo bem, eu preciso fazer alguma coisa para eu resolver essa parada aí Mas não é fácil fazer dieta, todo mundo sabe, se fosse fácil, né? Não existiria gente aí brigando com a balança por causa de peso, né? Então vamos lá, deixa eu me pesar aqui, deixa eu tirar a roupa, né? Porque eu vou tomar banho, então eu gosto de me pesar de manhã sem roupa, vamos ver com quantos quilos eu estou Estou até com medo Vamos lá Ó, 76 e 400 Esse 17 é o grau, tá? Tá 17 graus aqui Ó, 76 e 400 Eu tava com 76 e 600 Comecei com 200 gramas a menos, então É essa a base Gente Tô terminando aqui de me arrumar E ir pra casa da minha mãe Não, aí não pode É... Eu tava pensando aqui Eu acho que eu vou postar esse vídeo na segunda-feira à noite Eu tenho vídeo, eu solto vídeo de quarto e sábado Então eu acho que vai ficar melhor pra programação também É eu soltar o vídeo na segunda Porque na segunda eu só vou pesar Então eu vou deixar já tudo preparado no final de semana Tentar, né gente? E pelo menos, e aí eu peso na segunda E na segunda mesmo eu já solto Porque eu vou estar de férias, então eu acho que vou ter um tempo mais livre Deixa eu ir pra casa da minha mãe E eu não comi nada ainda E eu vou ver o que eu vou comer lá Não sei se eu vou no mercado comprar alguma coisa Vamos comprar chá, não tenho É, eu preciso ver Aliás, eu preciso me programar pra ver o que eu vou comer de café da manhã E já ter, assim, um pouquinho aqui e um pouquinho na casa da minha mãe Porque às vezes não dá tempo de eu tomar aqui Né, então vamos lá Gente, eu tô dirigindo Eu coloquei o celular aqui pra falar uma coisa pra vocês sobre dieta, né? É o que eu acho importante Antes de você começar uma dieta É você se planejar pra fazer a dieta, né? Não adianta você falar Ah, hoje eu vou começar e acabou Porque aí a gente não consegue manter, né? Então assim, planejamento, por quê? Planeja o que você vai comer Planeja o que você vai comprar pra comer É... Pesquisa os produtos Se são muito calóricos Essas coisas É... Pesquisa os produtos Pra que você vai comer Pra que você vai comer Pra que você vai comer Isso é super importante Eu lembro que quando eu fiz 7 Eu falei com todo mundo, assim, do meu trabalho As meninas com quem almoçava Falei, gente, eu estou fazendo uma dieta E eu não posso comer nada Além do que tá no meu cardápio Então não me ofereça nada Não pergunte se eu quero Porque a gente vai querer É... Avise... A minha mãe, né? Na minha casa Quando eu morava com ela ainda Ela que fazia a janta E eu falava assim Olha, eu não vou comer Então é... Eu comprava coisas específicas Pra ela fazer pra mim Então, por exemplo Eu podia comer repolho À vontade Então eu pedia pra ela fazer pra mim Repolho refogado Ela fazia repolho refogado É... Fazia muita salada Então a gente precisa de aliados Nesse momento, né? Antes de começar uma dieta Então se planeje Ah, outra coisa super importante Não tenha nada de besteira em casa, gente Nada Porque se tiver besteira A gente vai comer A gente vai comer Não tem jeito Então livre-se de tudo Eu tinha um monte de besteirinha em casa Semana passada Eu já comi tudo É, gente Comi tudo Ia jogar fora, né? Comi tudo Tinha salgadinho Tinha ruffles Tinha doritos É... Tirei tudo Bebida alcoólica não tem Só tem uma draft lá na geladeira Mas eu não vou tomar É... Mas também se eu for tomar uma, gente Uma tacinha Sabe? Uma cerveja Não é nossa Eu vou, né? Vou fazer a louca da dieta Mas não deve virar uma rotina, né? Tomar todo dia Tomar em quantidades Altas Então, gente É isso Se planeje Compre as coisas antes Vá ao supermercado E compre tudo Que você vai precisar Pra uma semana Pelo menos Compre verdura Legumes Compre o seu pão integral Que for A sua A sua Torrada integral O que você fazer Já deixa mais ou menos No esquema Pra você não ter que ficar Putz O que eu vou fazer agora? Então Essa é uma dica Que eu dou Se planeje Faça uma comprinha Antes de começar Já tenha tudo no esquema Agora são 11 horas Eu acabei nem Nem tomando café Então vou comer uma banana Porque já já Eu tenho uma reunião Gente, ó o meu almoço Não tá muito saudável Porque esse aqui É coxinha frita Mas como eu falei Eu não me programei Principalmente aqui Na casa da minha mãe Então eu peguei Só um pouquinho de arroz Salada de couve E dois pedacinhos de carne É isso que eu vou comer Gente, eu coloquei aqui Mais ou menos As coisas que eu comprei Fui no mercado O que eu comprei? Comprei água Água com gás E água normal Pra clarinha Comprei um fardinho De coca zero Mesmo eu fazendo dieta Eu tomo refrigerante zero Eles falam pra não tomar Mas Eu acho que Eu acho, tá gente? Eu tomo, tá? Eu acho que não tem problema Já que é zero caloria Comprei um leite Semi desnatado Eu costumo não tomar Mas eu gosto de ter um leite Aqui pra fazer alguma coisa Se tiver alguma receita Comprei Red Bull zero Também que eu gosto de tomar Então também não abro mão Não tomo todo dia Mas eu tomo Mesmo fazendo dieta Eu tomo Comprei essa torrada integral Aí de fruta Eu comprei banana Laranja lima pra clarinha Laranja prata pra ela Comprei mexerica E comprei mamão Pra mim Aí comprei duas cebolas Tô mostrando e não tô mostrando De frutas De frutas Eu comprei banana nanica pra mim Banana prata pra clarinha Laranja lima pra ela Mexerica pra mim e pra ela E mamão pra mim Ela não gosta muito de mamão Comprei duas cebolas Comprei dois chás O chá mate leão, né? Comprei o de capim cidreira O de camomila Comprei esse magic toast Que é a torrada integral Essa aqui você pode comer Um pacotinho por dia Comprei o pão integral Esse da Vick Bold É 100% integral Comprei duas gelatinas diet Uma de framboesa Uma de amora Pra eu fazer Porque eu posso Comer Tomar, né? 100 600 ml De Gelatina por dia E comprei essa Bolachinha aqui De coco Foi a única besteira Que eu comprei Essa daqui E de mistura Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Não só de mistura, né? Mas congelado Eu comprei Contra filé em bifes Esse da Swift Comprei bacon Comprei esse ratatouille aqui Que é de legumes Pra comer com carne Fica bom Comprei essa isca de tupim Que é bem gostosa Comprei o creme de ricota Pra comer com pão Com as torradas E comprei dois iogurte natural Esse também, tá? É liberado Acho que um por dia Na dieta, tá? Então, assim Que nem eu falei Eu vou fazer reeducação alimentar Não vou fazer nada muito Restritivo, não Porque senão a gente Não consegue manter depois, tá? Gente, olhando aqui Na minha geladeira Ó, eu tinha comprado Essa nata Que ela é Olha, ela não é tão calórica Cadê? Ó, 65 calorias E dá pra você misturar Com café É bem gostoso Deixa eu ver a validade 25 doito Dá pra comer Durante esse mês aí E comprei E comprei também No mercado, ó Comprei pimenta do reino moída Comprei É... Ai Páprica doce Orégano Comprei buchinho Scott Bright Comprei esse Sabão de coco Que eu adoro Pra lavar as roupas da Clarinha Comprei Cândida Comprei esse Limpa vinílicos Que deixa brilhando E esse uau aqui Que é bem gostoso Comprei copo descartável E um pratinho descartável Vai fazer frio Eu não quero ficar lavando louça, não Foram essas minhas comprinhas Ó, gente Continuo Continuo aqui na casa da minha mãe Vou comer agora De jantar A... O franguinho frito Peguei duas coxinhas E salada de tomate Não consegui comer nada À tarde E é isso que eu vou comer de jantar Tô em casa, gente Eu vou lavar a louça agora Que a minha pia tá bem Cheia de louça E vou fazer a gelatina Eu comprei gelatina Que eu mostrei pra vocês, né Mas eu já tinha algumas aqui Não sei se não estão vencidas Eu tinha uma de morango Mas essa aqui Vence ao mês que vem Essa aqui de abacaxi O abacaxi tá bem em cima E tem uma outra aqui Que eu acho que também deve ser de morango Alguma coisa assim Vou fazer essas duas Já vou separar nos potinhos que eu tenho De 150ml Que fica mais fácil já pra... Pra comer, sabe? É só comer no potinho e... Já é Só que eles estão ali guardados Vou procurar lavar Que amanhã a gente vai esfriar Acho que é isso Que bonitinho Ali sentada Olha Assistindo Ai, que piqueza Tá quietinha ali assistindo, gente Milagre de Deus Ai, que bonitinha Mamãe Olha, gente Tocinha lavada Lavei todos os potinhos Coloquei aqui É... Agora eu vou fazer Esses potinhos aqui Eu já tinha, tá? Quando eu comecei a fazer seven Eu comprei eles justamente Porque eles são de 150ml E aí, depois eu usei Pras comidinhas da clarinha É, clarinha agora Não usa mais esses potinhos Usa outros E eu já tenho Então eu vou fazer As gelatinas agora Ó, gente Terminei aqui as gelatinas Deu... Eu fiz três gelatinas Deu 19 potinhos Eu fiz de amora De morango E de abacaxi Sobraram ainda Dois potinhos Desse aqui Quadradinho Mas aí, conforme eu for Comendo Eu vou Lavando e fazendo mais Mas era o 19 Já dá pra alguns dias A gelatina E quando eu quiser comer um docinho Eu como a gelatina Ó, gente O meu café da manhã Vai ser dois pãs Duas fatias de pão integral É, eu vou tomar Esse Nescafé aqui Que é solúvel Vou usar esse adoçante Já vai Deixa a mamãe daqui Tô É, eu vou usar esse adoçante Vou pôr uma colherzinha de nata E esse pão de queijo aqui É da clarinha Que eu vou pôr aqui Pra gente tomar café juntas, tá? Assei somente dois pra ela E vai ser esse meu café Agora são nove horas mais ou menos É horário que eu gosto de tomar café Ó, gente O meu almoço de hoje Vai ser um purê de batata doce Eu coloquei um pouquinho de sal E uma colherzinha de manteiga Pra ficar mais molinho E um frango grelhado Tá? Que eu acabei assando Esse vai ser meu almoço Almocei E agora eu vou comer uma gelatina Essa aqui É de amora Ó, gente Agora são quatro horas da tarde Vou comer uma banana Tá? Bom, terminou o expediente Antes do jantar Eu vou comer essa Magic Toast Com essa geleia Essa daqui Essa daqui tá liberada também De frutas vermelhas Que eu vou jantar um pouco mais tarde Poderia comer também com creme de ricota Ou light Ou puro Vou comer com essa geleinha Ficou assim, ó Ficou assim, ó Espalhei Vou comer agora Gente, agora são oito e meia Vou jantar Vou jantar A mesma coisa do almoço Que é purê de batata doce E frango A única diferença É que eu coloquei um pouco de pimenta É aquele molho de pimenta Aqui no purê Que eu gosto bastante E tá igualzinho Oi, gente Agora são quase onze horas É, dez pras onze É, da noite, né Clarinha já dormiu Tomei banho Lavei o cabelo E como eu não vou dormir agora Vou esperar meu cabelo secar um pouco Eu vou comer mais uma gelatina Que eu poderia comer mais três Mas eu comi só uma Que eu mostrei Vou comer essa Vou tomar meus remédios É, gente Remédio é remédio pro cabelo Vitamina D Não é nada de remédio Pra emagrecer, não, tá E Eu poderia comer mais uma fruta Se eu quisesse Porque eu comi só uma banana Mas eu não tô afim Acho que eu vou comer só essa gelatina mesmo E talvez tomar um chazinho Porque tá bem frio hoje Aqui em São Paulo E Daqui a pouco eu vou dormir também Vou ver se eu assisto um pouquinho De Jogos Olímpicos E aí eu mostro mais pra vocês De almoço hoje Eu vou fazer essa isca de cupim Com esse legume aqui, ó Jardineira Congelada Mistura de quatro legumes Ó, gente Vamos ligar o fogo A carne tá pronta Eu escorri um pouquinho da gordura Porque essa carne solta um pouquinho de gordura Ó, gente Comida tá até saindo fumaça E vou tomar hoje Com uma coquinha zero Eu sempre almoço Depois do meio de meia Meio de meia Uma hora Depois dá uma Mais ou menos Porque eu sempre dou almoço Pra clarinha primeiro Depende de quanto tempo Ela demora pra almoçar E eu preparo minha comida e como Ó, tô trabalhando Agora são quase três horas Eu vou comer uma gelatina Agora, ó Quatro e meia Eu vou Deu uma pausinha numa reunião Eu vou comer um mamão Um mamãozinho papai É esse, tá? É um pratinho de sobremesa Hora do jantar Depois da Aquela gelatina Não comi nada Não tive tempo E agora eu vou jantar São oito horas Vou comer a mesma coisa Do almoço Só que eu coloquei Uma pimentinha aqui Ó, gente Agora são quase dez horas Eu vou comer duas gelatinas E vão ser Minhas refeições finais É Eu falei na refeição Do jantar Que a minha última refeição Tinha sido A gelatina Mas não foi não Eu comi uma fruta Comi um mamão Comi um mamão E depois eu jantei Agora vou comer Essas duas melancinhas Essas duas gelatinas E aí daqui a pouco Eu vou dormir Gente Eu fui tentar fazer o exame hoje E não tomei café E não tomei café Comi só meia banana E agora eu vou comer É caldinho de feijão Com três colheres de De arroz E eu coloquei um pouquinho De pimenta Então o café da manhã Eu pulei, né E vou almoçar agora Esse caldinho Oi gente Vou comer mamão agora De lanchinho da tarde A Clarinha pegando É Meus horários estão bem bagunçados hoje Porque, né De manhã eu não tomei café Almocei já tarde Então eu vou comer Essa frutinha agora Ó gente Agora são oito e meia da noite Eu vou comer esse bife Que eu fiz grelhado Com cebola, tá? Ele deu uma queimadinha Mas tudo bem, né E coloquei uma colher de manteiga Uma colher de sopa de Maionese E vou tomar uma coquinha zero Agora porque me deu vontade Ó gente Agora são nove horas Eu vou tomar café O café solúvel com nata E adoçante O pão integral Só que eu coloquei manteiga hoje, tá? E o pão de queijo da Clarinha Gente Agora são duas horas É Eu não vou almoçar Eu não tô com fome Eu tô com um pouco de cólica Então eu tô meio enjoada Sei lá Tô afim Então eu vou comer duas frutas agora E vai ser meu almoço Por enquanto Ó gente Depois daquela fruta Aquelas duas frutas que eu comi Não comi nada E agora eu vou comer sopa Porque eu fiz sopa de legumes Com um pouquinho de macarrão e carne Pra Clarinha E vou comer também Oi gente Eu vou tomar Esse iogurte Agora de manhã De café da manhã Agora são quase dez horas Esse iogurte Com esse adoçante Tá? É isso que eu vou tomar De café da manhã Meio dia e quinze E vou tomar um energético Porque eu vou pra casa da minha mãe E vai demorar o almoço lá E eu não quero comer nada Assim muito pesado Então eu vou tomar esse energético agora Ó São três e meia da tarde Minha mãe fez Tempurá Tô comendo De legumes Agora são vinte pras oito Eu vou comer Uma saladinha de tomate Fiz uma salada com tomate Com azeite Vinagre e sal E cozinhei três ovos Coloquei sal E pimenta do reino Ó gente Minha última refeição do dia Vou comer essas duas Gelatinas E amanhã eu peso Chegou a hora da verdade Gente Vamos subir na balança Uuuh Setenta e quatro e oitocentos Quase dois quilos Deixa eu acertar meu pé aqui Olha gente Setenta e quatro e oitocentos E amanhã eu peço